A história acompanha Kazuma, um jovem que morre de forma humilhante após tentar salvar uma garota Ele recebe a oportunidade de reencarnar em um novo mundo Decidindo levar a deusa que debochou dele como arma Porém, para sua surpresa, a deusa é completamente inútil Tornando a vida de Kazuma mais complicada do que ele gostaria E o sucesso dessa comédia genial foi tão insano Que já estamos indo para a terceira temporada E é claro, vou dizer para vocês hoje a data que vai ser lançado E também onde assistir gratuitamente Então, sem mais enrolação, deixa aí o seu likezão E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal E bora para o vídeo Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Eu sou Everton Mello, o seu arauto das boas notícias E hoje trago para vocês essa notícia sensacional Quem já acompanha Konosuba já sabe o quão engraçado e quão perfeito é essa obra E é por isso mesmo que estamos indo para a sua terceira temporada Apesar de ser conhecido apenas como Konosuba E o seu lançamento está previsto para 10 de abril de 2024 E apesar do seu grande sucesso, Konosuba terá grandes concorrentes para a sua terceira temporada Como Boku no Hero, Demon Slayer e Tensei Chitara E agora, vamos para a parte que eu sei que você está ansioso É, onde assistir de maneira gratuita Bom, sobre isso, eu vou deixar aí na descrição um link para o Discord e para o grupo Whatsapp E lá, o pessoal sempre informa para quem quer saber onde assistir de maneira gratuita Porém, eu preciso destacar para vocês Que caso vocês tenham condição de assinar o stream oficial Assinem Pois a Crude Roll está animando diversas obras sensacionais Além de estar dublando praticamente todas elas E é claro, se você puder financiar esse projeto Eu tenho certeza que você não irá se arrepender Dito isso pessoal, se você gostou desse vídeo Não se esquece, deixa aí o seu like não Se você falou um pouco por aqui Já se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder o melhor conteúdo que leva melhores notícias E dito isso, infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus